Vamos para a Central do Tempo, Camila ali vem, tá na área gente. Camila, é com você. Polito, a sexta-feira chegou com sol para todo o estado. O motivo para isso é a presença de um grande núcleo de alta pressão que influencia todo o sul do Brasil. O centro dele tá aqui, entre o Paraná e Santa Catarina, o que mantém a chuva longe da gente, pelo menos até domingo. Por isso, os nossos dias vão manter sempre três características. Sol, nevoeiros e baixas temperaturas nas primeiras horas da manhã. A amplitude térmica é mais forte em algumas áreas, como a Serra e o Oeste. Aqui na Grande Florianópolis, ela fica um pouco mais leve. Vejam que a mínima é de 14 e a máxima é de 26, não só na capital, como em outros municípios, como Biguassu e Governador Celso Ramos. As baixas temperaturas do início do dia podem ajudar na formação de geada. A chance é maior, é claro, nas áreas próximas a São Joaquim, na Serra Catarinense, cerca de 60%, e no Meio Oeste ela cai para cerca de 30%. O fenômeno deve ser fraco no fim de semana. No domingo, mais do mesmo. O diferencial está aqui, ventos mais intensos que devem atingir o litoral sul. Eles podem chegar até 60 km por hora nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, porque o estado gaúcho vai estar passando por uma frente fria. E aí, pode ficar tranquilo. Ela não vai nos abalar no domingo. Só que na segunda-feira eu tenho uma outra história para contar. A gente conversa sobre isso amanhã.